Olá a todos, meu nome é Gustavo Cesario, diretor executivo da CNM. E em comemoração ao Dia das Crianças, essa entidade está numa grande campanha de valorização do fundo da infância e da adolescência. Ao todo, são mais de 5 bilhões de potencial de arrecadação destinado a essas crianças, numa grande gestão compartilhada entre sociedade civil, empresa e governo. Atualmente, apenas 40 milhões das contribuições são destinadas a esse fundo e apenas mil municípios apresentam os fundos regularizados. No portal da CNM, encontram-se inúmeras informações como o passo a passo, o potencial de arrecadação de cada município, até como o senhor cidadão pode ajudar a sua prefeitura a atuar dentro dessa campanha que a CNM está promovendo no Dia das Crianças. Até 31 de dezembro, cada um de nós poderá destinar parte do nosso imposto de renda para o fundo da infância e adolescência dos nossos municípios e ter esse mesmo valor restituído no próximo ano, no nosso caso aqui, 2018.